Algo fez-me acordar Com tamanha aflição Agora já não posso descuidar De prestar sentido à canção Os sonhos foram feitos para desenhar Para tornar nadas leais Suspensos por cordas de lençóis Iluminados pela luz de mil sóis E se a escuridão De embrulhar no medo E tudo parecer um pesadelo E se a escuridão De embrulhar no medo E tudo parecer um pesadelo Basta sonhar E fazer acontecer 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 E fazer acontecer E fazer acontecer E fazer acontecer E fazer acontecer